Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Palinha, tô na área mais uma vez para trazer para vocês mais um vídeo de treinamento aí, super bacana, a gente vai estar fazendo aqui um exercício de drible, cara, muito legal, trabalhando condição e dois dribles, tá certo? Mas antes da gente começar o exercício aqui, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack Treinamento Futebol, tá certo? Empresa minha aí para treinamento online, cara, que vai te ajudar muito você a melhorar a sua técnica e os seus dribles aí, a sua performance no jogo, tenho certeza que vai aumentar muito, cara. Então se você ainda não conhece, o link tá aqui na descrição, clica aqui no link e vem treinar comigo aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então sem mais enrolação, vambora para o vídeo aí, hein? Pessoal, vamos lá para a explicação então, o exercício é o seguinte, ó, vou me posicionar aqui nesse cone, né? Antes disso aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu coloquei três cones aqui, mais três lá, quatro cones laterais, tá certo? E mais um lá do outro lado, então é como se fosse um circuito aqui, onde eu tenho que utilizar todo esse espaço, tá bom? Onde eu vou fazer quatro sequências aqui direto, ok? Então eu vou sair daqui, certo? Vou fazer aqui uma pedalada com a perna esquerda e cortar e aí vou em direção o cone que tá aqui. Então cheguei aqui, vou fazer aqui um 360 e venho. Cheguei aqui, passo atrás e vou repetir para o mesmo lado, no caso, ó, trabalhando com a perna esquerda, faço outro giro. Cheguei aqui agora, vou iniciar novamente, só que agora eu vou fazer o drible para o lado esquerdo, com a perna direita, tá certo? Então vim, cheguei aqui, ó, pedalei com a direita, cortei com a esquerda, então, ó, agora eu faço o 360 com a perna direita. Girei, vou novamente, ó, venho e faço o 360 e finalizo, tá certo? Vou fazer tudo sequenciado agora para vocês poderem ver, então acompanha aí para vocês verem que é muito legal para trabalhar sempre com as duas pernas, direita e esquerda, direita e esquerda, para ficar 10, beleza? Então acompanha os exemplos aí. E aí 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, Galera, treina bem aí, esse exercício é muito bacana de fazer, se você está com espaço reduzido, se adapta aí, tem certeza que dá para você treinar tranquilamente, fechou? E não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição, então clica nesse link aí e bora treinar comigo, fechou? Valeu, um abraço, tamo junto! E aí E aí Obrigado.